Olá alunos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos continuar o nosso estudo então, de violão. A sétima aula de harmonia hoje, eu trouxe uma música do Armandinho, chamada Desenho de Deus. E essa aula é uma continuação da aula anterior, né pessoal? Que a gente aprendeu a puxar as cordas com esses três dedos, né? Então hoje eu pude trazer um reggae do Armandinho, para a gente seguir o nosso estudo de puxar as cordas, tá? Eu vou tocar uma vez, para ver se vocês lembram da música e para vocês terem a gravação também. Música 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 Essa é a música, gente. E na segunda parte do vídeo a gente vai aprender a tocar ela. Música